Oi, a recém-inaugurada e restaurada Estação de Trem Jerusalém está se tornando um novo centro de cultura, lazer e gastronomia na cidade. Aberto ao público sete dias por semana, o complexo inclui o antigo prédio restaurado da estação, no estilo arquitetônico dos templários europeus do século XIX, um grande deck de madeira para passear, exposições temporárias e itens históricos. Além de três restaurantes, um bar, sorveteria e o mercado dos agricultores, a estação oferece um centro de oficina de culinária, um pub e um centro de formações turísticas e serve como um ponto de partida para caminhadas, ciclismo e passeios de segway. A entrada para todos os eventos é gratuita e há um amplo estacionamento para carros e motos. Tchau!